A cara dele tá em cima, eu não falo, né, que você perdeu Eu tô levantando, eu só não sei, na cara dele, só não perder a legão Ele pegou meu braço, parece que ele Opa! Pasta meu braço A vida é minha, o que quiser fazer, ele faz Abaixa o tom de voz que eu não sou curta, não Quem perde o seu tempo dando explicação Quando você bebeu Vem daí certeza, entrou o celular, me sou guiado na minha mesa Eu e você na era Quer conhecer uma pessoa, pega o celular dela Essa felicidade de internet, a parida digital Nunca vão superar uma luta real Essa felicidade de internet, que todo mundo morreu Quer trair, quer trair, quer trair, com uma mais bonita do que eu Quer trair, quer trair, com uma mais bonita do que eu Logo você bebeu O rei da incerteza Deixou o celular Foi guiado na minha mesa, eu e você na era Quer conhecer uma pessoa, pega o celular dela Essa felicidade de internet, que todo mundo morreu Essa felicidade de internet, a parida digital Nunca vão superar uma mulher real Essa felicidade de internet, que todo mundo morreu Essa felicidade de internet, a parida digital Nunca vão superar uma mulher real Nunca vão superar uma mulher Essa felicidade de internet, que todo mundo morreu Essa aí se aperta, ou uma mais bonita do que eu O que é isso? Daniel, tu tá aí, Daniel? Pandora! Pandora! Tu tá aí, bicho? Ele não falou comigo? Ai, que horror! Ele não falou comigo?